O que é a vontade de Deus? O texto sagrado diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O texto diz, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, o mesmo Espírito, ao deserto. Quer dizer, eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto, porque aparentemente está narrando um detalhe no ministério do Senhor Jesus. Só que, parece haver uma distorção, porque como que o Espírito Santo vai levar Jesus, o seu Filho, para o deserto? É a primeira pergunta. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. O que ele foi levado ao deserto? Você sabe que deserto, biblicamente falando, deserto, significa lugar inóspito, difícil, um frio insuportável à noite, vento insuportável, e, durante o dia, um calor insuportável também. Deserto é o lugar onde não tem água, não tem comida para comprar, é deserto. Então, Jesus foi levado para esse lugar, para ficar isolado de tudo e de todos e ser provado, ser provado para o que ele viria fazer por nós, pela humanidade. Então, Jesus foi provado, o diabo, depois de 40 dias, 40 noites, o diabo veio para Jesus, veio tentar Jesus. Jesus já sabia que o deserto era um lugar difícil de sobrevivência, então ele começou a jejuar. Ele jejuou para enfrentar a sede, enfrentar a fome, enfrentar o diabo, enfrentar a solidão. Ele jejuou. E é isso, minha amiga e meu amigo ouvinte, que se passa com aqueles que são levados, conduzidos, dirigidos, ungidos pelo Espírito Santo, são levados aos desertos. Talvez você esteja vivendo agora um deserto. Você recebeu o Espírito Santo, pronto, começou o seu deserto. Começou o seu deserto. Então, qual é a sugestão? Qual é o aprendizado que nós temos? Entre em jejum, comece a fazer jejum. Faz jejum até o meio-dia. Por exemplo, essa semana, nós estamos com o propósito de fazer um jejum de pecado. Nós estamos levando as pessoas a jejuar de forma para não cometer pecado. Para não fazer aquilo que é injusto, aquilo que é errado. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, no caso de impostos, pague os seus impostos com fidelidade. Pague a César o que é de César e faça o mesmo a Deus, conforme Jesus ensina. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por exemplo, não use de mentira, não use de pornografia, não use de adultério, não use de prostituição, não use das drogas, não use do que é errado, da mentira. Enfim, não use do que é errado. Durante essa semana toda, você vai entrar nesse jejum, por exemplo. Se você fizer esse jejum, pode ter certeza, essa semana você vai ter resultados de benefícios na sua própria vida. Seja o benefício da fé no que diz respeito às finanças, à sua vida econômica, seja no que diz respeito à sua saúde, seja no que diz respeito à sua vida sentimental, profissional, familiar, em todos os aspectos. Faça um jejum durante uma semana de hoje até segunda-feira que vem. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Nós temos experimentado aqui na igreja com pessoas que têm feito esse jejum e têm visto respostas imediatas. Essa semana nós entrevistamos uma senhora que fez de sexta-feira retrasada para sexta-feira passada e ela alcançou uma graça extraordinária, magnífica, por causa desse jejum, que é uma manifestação de fé. Então, é uma sugestão que nós passamos para você. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e ele começou logo a jejuar. Não é bacana isso? Quer dizer, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus jejuando para ter suporte, ter forças, ter vigor para enfrentar a solidão, a fome, o problema de água, o problema que é o deserto no frio à noite, o calor durante o dia. Faça isso também, vamos fazer esse jejum, vamos unir a nossa fé, vamos fazer esse jejum. De segunda a segunda, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Nós temos hoje o testemunho de um médico que, por conta, porque às vezes a pessoa é levada ao deserto, não pelo Espírito Santo, ela vai para o deserto por causa dos seus erros, das suas más escolhas. Ela faz uma opção errada, então ela vai para o deserto. Ela, por exemplo, ela casou mal. Bom, casou mal, então ela não pode ter uma vida boa. É ou não é? Então, ela vai ter uma vida, digamos, no mínimo miserável, no mínimo desgraçada, porque conviver com uma pessoa em conflitos, 24 horas, não é fácil. Viver dentro da mesma casa com uma pessoa em conflito deve ser uma coisa insuportável. Então, às vezes a pessoa é levada para o deserto pelos seus erros. Não é pelo Espírito Santo, não, é pelo Espírito do mundo, o Espírito imundo que faz a pessoa, às vezes, tomar atitudes erradas. E esse médico também fez as suas escolhas erradas e viu, e verificou, e conferiu que não deu certo. Vamos assistir. Meu nome é Walter, sobrenome Curtir. Eu sou natural do estado do Rio de Janeiro, 72 anos de idade, de uma família de um construtor civil. Mas a crença da minha mãe, embora nós fôssemos católicos socialmente na cidade, era voltada toda para o espiritismo. Eu me lembro dela descrevendo, meu pai, o início deles no cardecismo. Eu mesmo me autofabetizei, não tive muito aquela dificuldade em aprender a ler e escrever. Cresci com o sonho de ser médico. Eu concluí a medicina. E um garoto de interior, vivendo e trabalhando agora na cidade do Rio de Janeiro, os atrativos foram muito grandes. Eu comecei a beber, eu comecei a fumar. E quando eu dei por mim, eu já era um viciado no álcool. Eu já comecei a experimentar as drogas. Eu tinha um emprego muito bom. Fui funcionário da Companhia Nacional de Cimento Pórtula. Cheguei a supervisor do escritório da fábrica lá em Guaxindiba, no estado do Rio de Janeiro. Eu teria tudo para ser aquele homem que os colegas da época desejariam ser. Só que dentro de mim não era isso que acontecia. Eu tive pessoas da família, eu tive uma tia, um tio, que eram presbiterianos, que falavam de Cristo. Eu tive um irmão que se converteu ao Evangelho através da denominação Batista. E ele com a esposa foram os principais interessados em me conduzir ao caminho que seria Jesus Cristo. E quando eu tomei conhecimento que a igreja estaria inaugurando o seminário, atendendo a área de bacharel em teologia, música e educação religiosa, né? A minha esposa mostrou o desejo de fazer, como fez junto comigo. Nós somos da primeira turma do Seminário Teológico Batista de Niterói. Ela fazendo educação religiosa e eu fui me dedicar à teologia. Olha, muita teoria, muita história de como as coisas chegaram para nós. E assim um certo bloqueio em determinados assuntos. Eu ouvia falar do Espírito Santo, mas eu não via nenhuma manifestação dele. A denominação não tinha por hábito focar muito essa parte. A denominação também me tomou para ser pastor da denominação. Eu cheguei a pastorear uma igreja em Magé. Eu cheguei a ser o segundo na primeira igreja Batista de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. E cheguei a um ponto que a teologia já não respondia tudo aquilo que eu precisava saber. Eu e a minha esposa Célia tivemos conflitos, às vezes por coisas que nem se justificavam. E as coisas chegaram de uma forma que a agressão passou a ser verbal. Tivemos até um outro episódio de agressão física. Eu tenho que admitir que a frustração indevida, alguns diriam, foi tão grande que por umas três vezes eu atentei contra a minha vida, fazendo uso de overdoses, misturas de medicamento, com bebidas que eu já havia tido conhecimento, de que poderiam me levar ao que era o meu desejo, uma saída daqui da Terra. Nada me satisfazia, essa que era a realidade. A emoção vem, porque hoje, com 72 anos, eu paro e penso o tempo que eu perdi. Mas na medida que eu ia me aprofundando nos conhecimentos teológicos, ter que encarar aquela tese de mestrado, onde eu tive que fazer pesquisas, até em língua alemã, em inglês, para poder defender a minha tese, passava para mim aquela ideia, você agora tem um status de nome nacional. Mas não era isso que eu procurava. E começou a existir dentro de mim um vazio muito grande, e eu tenho que confessar uma coisa, mesmo teólogo, mais uma vez, eu tentei o suicídio. E a partir daí, eu comecei a orar a Deus, para que Ele me desse uma direção. E quando eu vim para Campo Grande, eu já resido aqui há 24 anos, eu comecei a dar aulas na faculdade teológica daqui. E um belo dia, dando aulas de Novo Testamento, um aluno apareceu, e, de repente, do nada, começou a me questionar sobre a Igreja Universal. Apossou-se de mim ali uma ironia muito grande, viu? Que eu tenho vergonha, mas... Eu aleguei para ele o seguinte, você está na aula errada. Não me obriga ter uma postura aqui, deselegante com você, porque ele não se deu por vencido, a cada colocação, ele vinha com um argumento diferente. E chegamos a um impasse que ele me confrontou com a seguinte pergunta. O senhor conhece o trabalho da Igreja? E aquilo, para mim, foi, assim, algo que... Eu me senti um tapete. Eu me senti um tapete onde o próprio aluno estava limpando os pés. E eu saí dali, e foi difícil contornar aquela situação, até que minha esposa alegou para mim o seguinte, eu sempre estranhei você nisso. Você nunca foi de andar com as pernas dos outros. Eu não entendo por que você não vai, então, constatar isso ao vivo e a cores. E foi o que eu fiz, há 22 anos atrás. Numa sexta-feira, eu apareci para ver, né, o que que acontecia ali dentro. Mas isso, depois de três tentativas, aí eu consegui entrar na igreja. Parei e elevei a Deus um pensamento. Se o senhor realmente está aqui, eu quero conhecê-lo. Porque por onde eu andei, eu tenho certeza que eu não te conheço. E eu quero do senhor mais uma coisa. Que o senhor apague da minha mente tudo aquilo que me foi dado indevidamente. Que eu estou começando a querer acreditar que não veio do senhor. Que trabalho é esse que até o aluno seria capaz de me informar? E eu falo dele, não falo nada positivo. Procuro até desmerecer esse trabalho. E a teologia, os conhecimentos e a formação, né? E Deus ouviu a minha oração. Quando eu vi a reunião, o que era, né? Pessoas se manifestando. Eu conhecia isso dentro de casa. Minha mãe fazia isso. E eu sabia que não era ela. Porque com o tempo eu passei a observar. Minha mãe incorporada com o mal, ela não piscava os olhos. Se ela ficasse duas horas manifestada, duas horas os olhos dela não fechavam. Então, é isso que eles estão falando? Que a igreja coloca demônio nas pessoas? Não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo que ela atira demônios. E saí dali, assim, encantado com o que eu vi. Mas curioso, bem, e a parte, né? Ele anunciou que domingo é a reunião mais importante. E eu me lembro que o pastor que pregava poderia não ter um português aprimorado, clássico. Mas ele falou coisas da minha tese de mestrado que eu não encontrei resposta nos livros. E a partir dali, eu decidi, vai ser a quê? Tudo aquilo que se recomendava, abrir mão de notícias, abrir mão de prazeres, de companhias. E tudo isso era por mim observado. Eu diria que das 24 horas, tirando as horas de trabalho, você iria me encontrar meditando na palavra, ouvindo a palavra amiga do Bispo Edmarcedo. Eu agradeço a Deus todos os dias a vida dele, procurando me alimentar cada vez mais. E que invocando e pedindo a Deus, pelo menos, uma manifestação de que ele estava ouvindo as minhas orações. Em meio ao choro, ao pranto, confessando todas as minhas mazelas, minhas cicatrizes. E que ele fizesse, invadiu assim de mim uma paz inexplicável. E quando eu dei por mim, a esposa veio para ver o que está acontecendo. O que é que houve? Alguém ligou? Alguma boa notícia? Eu digo, é das melhores que você não poderia nem imaginar. Há uma paz que às vezes eu fico, meu Deus, o Senhor existe. E foi se interessar logo para um desmerecido como eu. O que eu faço? O que eu ainda posso fazer? Para retribuir ao Senhor tudo isso. Pensar em ser um cristão. Conhecendo o que Paulo diz. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Hoje eu me sinto muito bem alimentado. Hoje eu não corro risco de intoxicação espiritual, por excesso de alimento. Muito pelo contrário. Hoje há uma reciclagem. O que está bom, eu sinto que pode ainda ficar melhor. Eu sinto que Deus ainda tem muito para me dar. E eu entendendo muito pouco, muitas vezes, a forma como Ele quer fazer a obra em mim. Eu precisei, essa que eu simplifico, o que eu estou falando, me esvaziar totalmente de mim mesmo para poder ser cheio do Espírito dEle. E eu sinto que a cada reunião de quarta-feira, a cada busca de domingo, a cada aflição que eu enfrento, a minha forma de agir e de reagir não é mais a mesma. Uma grande esposa, uma grande amiga, uma grande companheira, que hoje na minha lista de prioridades é o que eu tento fazer, compensá-la. Enfim, hoje a nossa vida se completa. De repente eu me descubro até arrumando cozinha. Não haja como o Walter Agil. Seja autêntico. Eu fui durante um bom tempo mais um ator. Eu representava para mim mesmo, diante do espelho, que eu era o que na realidade eu não me sentia e eu não fui capaz de ser. O Espírito Santo é a companhia que ninguém pode prescindir. E se você estudou para conhecê-lo melhor, ou se você, como eu, achou durante muito tempo que ele poderia ser dispensável, corrija isso enquanto é tempo. Não queira sofrer tanto um sofrimento que você já pode abolir. Deixa de falar do que você não conhece. Porque talvez você esteja como o doutor Walter, o pastor Walter, como fui reconhecido e nomeado, o professor de teologia. Procure conhecer. Procure se dar essa oportunidade. Tem coisas que Deus faz, que olha, eu ouso arriscar dizer, que você só irá ver na Igreja Universal do Reino de Deus. Você não irá ver em outro contexto. Por uma razão muito simples. Prevalece a verdade. Prevalece o caminho. Prevalece a vida, que é o Senhor Jesus. Quando a gente fala de fé, quando a gente fala em fé, eu me refiro a uma fé inteligente. A fé inteligente não abre mão de crer num Deus vivo e viver uma vida insuportável, como se cresse no diabo. Não tem sentido você crer na existência do Deus Todo-Poderoso e viver uma vida mesquinha e miserável. Não combina isso. Então, se Deus existe como nós cremos, então tem que acontecer coisas grandes em nossas vidas. Perfeitas, porque Deus não faz nada imperfeito. Deus não faz nada pela metade. Ou ele é ou ele não é. Ou ele faz ou ele não faz. Agora, é preciso que a pessoa foque a sua fé na sua palavra. Porque quando a gente trata de fé inteligente, a gente trata de aplicação daquilo que está escrito na Bíblia na nossa vida pessoal. Por exemplo, agora mesmo, nós estamos convidando as pessoas que estão vivendo no inferno para fazerem um jejum de 24 horas durante toda essa semana. Até segunda-feira que vem, elas vão ficar sem pecar. É sem pecar mesmo. É, sem pecar. Você vai experimentar, obedecer a palavra de Deus. Porque quando você comete uma mentira, é pecado. Quando você adultera, é pecado. Quando você se prostitui, é pecado. Você sabe tudo que é pecado. Agora, o que você não sabe é que quando você faz a coisa certa, isso aí é justo diante de Deus. Quando você age de forma correta em relação às pessoas, quando você não apenas dá o troco certo, mas você é aquela pessoa que procura ser sincera, honesta, íntegra, correta com a pessoa. Você procura viver uma vida pautada num caráter divino na palavra de Deus. Então, isso é viver, isso é obedecer a palavra de Deus. É isso que é o mandamento que nós devemos obedecer, que Deus promete a bênção, um monte da bênção, um monte de jerezinho, um monte da bênção, um monte da obediência àquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Se você é juiz, você tem a obrigação de julgar com correção. Se você é a pessoa que negocia, você tem que negociar, você tem que honrar a sua palavra. Você não pode prometer uma coisa sabendo que não pode cumprir. Então, essas coisas é que fazem com que as pessoas sofram, germam. Olha, Paulo, se você quer uma vida nova, comece, faça uma experiência de hoje até segunda-feira que vem. Você vai ver o que vai acontecer. Você não vai pecar, você não vai deixar de comer, de beber, nada disso. Mas você vai deixar de mentir, vai deixar de enganar, vai deixar de ludibriar, vai deixar de prometer uma coisa que você não pode cumprir. Coisa dessa natureza. Você sabe do que estou falando. Vamos assistir mais um testemunho que fala da grandeza do Deus que nós temos anunciado para as pessoas. O meu inferno começou desde muito pequena. Eu, com sete anos, comecei a ter visão de vultos. Eu via pessoas mortas. A minha mãe levou-me para um centro espírita porque eu comecei por desmaiar. Eu desmaiava constantemente em qualquer lugar. E não sabia porquê. A minha mãe era uma pessoa muito rude nessa altura e espancava-me muito. E a minha mãe, houve uma altura na minha infância e na minha juventude que eu pensei que a minha mãe não gostava de mim, não me amava. E foi quando eu tentei o meu primeiro suicídio porque para mim o chão tinha-se aberto. Eu comecei a ter depressão profunda com 18 anos. Era um vazio que havia dentro de mim, era uma tristeza enorme que nada, nada, comatava, nada supria aquela tristeza, aquela angústia que havia dentro de mim, aquele vazio. Eu comecei na bebida, bebida, álcool, droga, tabaco, tudo. Eu tinha a coluna de uma pessoa de 60 e tal anos e que eu não conseguia andar. Eu estava a andar numa cadeira de rodas. Tive um problema grave também nos intestinos. Para além desse problema que eu tive grave nos intestinos, eu tive um tumor maligno. Eu casei muito nova. Pensava que casando eu iria encontrar a felicidade, não é? O preenchimento. E isso não aconteceu, como é óbvio. Pior ainda porque fui vítima de traição durante imensos anos. Eu achava-me a pior pessoa ao cima da terra, a pior mulher ao cima da terra com 34 anos. Foi quando eu descobri, por último, que ele tinha mais uma vez me traído e eu tentei o suicídio cortando os poços. Mas ouvi o Bispo Macedo no rádio, no momento em que eu estava sozinha, não tinha ninguém em casa. E no momento em que eu estava para cortar, eu estava mesmo com a lâmina nos meus poços, o rádio começou a tocar do nada com o Bispo a falar, dizendo, você que está aí, que se acha sem valor, Jesus a ama. E isso para mim foi a palavra de salvação, não é? Para mim foi tudo quanto eu precisava ouvir. Porque eu tinha passado por tudo isso, para além das doenças que tive, que eu fui muito doente durante toda a minha vida, não é? Para mim foi a luz ao fundo do túnel. Eu estava, quando eu entrei na Igreja Universal pela primeira vez, eu estava no fundo do poço. Eu não via a saída. Eu não via a luz. E a voz do Bispo, para mim, foi a luz que eu precisava. Então, eu comecei a ir à Igreja Universal e a usar a minha fé para combater todos os meus problemas. A médica, ela mandou-me para o hospital, hospital Santa Cruz, para ser operada. Eu usei a fé, não é? Antes de ir. E o médico observou tudo isso assim e disse-me, o que é que a senhora veio cá fazer? A senhora não tem nada para ser operada. Eu disse-me, ó doutor, pode-me explicar o que significa isto que eu tinha? E ele disse-me, olha, minha querida, é assim, o que você tinha era um tumor maligno. Agora eu digo-lhe uma coisa, não me pergunto como, nem porquê, porque foi um milagre. E comecei a ter consciência que eu precisava do Espírito Santo. Eu tinha que ter o Espírito Santo, porque sem ele eu não conseguia suportar tudo o que viesse pela frente. Então, eu busquei. Eu busquei com todas as minhas forças. Foi maravilhoso, foi o preenchimento que me faltava, não é? Porque hoje pode haver situações que acontecem, porque todos nós temos problemas, temos dificuldades, temos situações que têm necessidade de serem resolvidas, não é? E que muitas das vezes as pessoas vão abaixo com essas situações. E hoje eu encaro-as de maneira diferente. O Espírito Santo para mim é o meu tudo, é o ar que eu respiro. Quem via aquela Sandra, cabisbaixa, cara fechada, triste, angustiada, que nem falava, nem falava. E se assim hoje vê, sai à porta, bom dia, boa tarde, com um sorriso, sempre, porque ele está dentro de mim. Aquele vazio, aquela angústia, aquilo foi tudo preenchido. Hoje eu sou saudável, não é? Não sou mais doente. Vou ao médico, faço as minhas análises, meus exames, isso tudo, e está sempre tudo bem, graças a Deus. A nível financeiro e familiar, eu estou bem, graças a Deus, a minha família, com a minha mãe, hoje, eu dou muito bem com a minha mãe. Deus me honrou de uma forma, sob modo, grandiosa. Deus me supre toda a necessidade. É Ele, o Espírito Santo, que me dá essa força, é que me dá essa garra, não é? Porque isso não vem de mim, vem dEle. O Espírito Santo transformou a minha vida por completo. Meu nome é Eliana Seida, eu tenho 44 anos, funcionária pública. E antes de chegar à Igreja Universal, eu ouvia falar que só tinha ladrões, que a Igreja era uma seita, que se você chegasse até a Igreja, se você tivesse alguma coisa, você ia sair sem nada. Amigos, pela mídia, a gente só ouvia falar mal da Igreja, né? E que o Bispo Macedo era de uma quadrilha, onde os pastores ali eram liderados por ele. Então, isso nunca me interessou, nunca tive interesse de chegar até a Igreja devido a isso, né? Só ouvia falar mal, eu nunca encontrei ninguém que frequentasse a Igreja para falar para mim o que era realmente. Às vezes eu trabalhava perto, onde fazia uns pontos de fé, que na época eu não sabia o que era isso. Então, aqueles obreiros que ficavam ali, nem sabia também o que eram obreiros, né? Mas eles paravam a gente na rua, pedindo nome para a oração e tudo. E eu nunca dava, ou então eu dava nome diferente, eu nunca dava o meu nome, porque eu achava que se eu desse meu nome, eu não sabia o que eles iam fazer com isso, né? Ainda mais por achar que era uma seita, pelo que falavam, né? Então, eu nunca, eu sempre me afastava, nunca quis saber de um dia estar na Igreja Universal. Como eu não conhecia, eu achava, né? Que as pessoas eram pagas, que aquilo era um teatro, né? Que esse negócio de demônio, como eu nunca vi, eu achava que aquilo não existia, era tudo, vamos dizer, uma falcatrua, né? Nunca pensei em ir até a Igreja até para conhecer nada, né? Devido às informações que eu recebia dela. Qualquer pessoa que chegasse ali, ia sair sem nada, ia... Que ele usava da boa fé das pessoas para tirar delas o que elas tinham, né? Então, quando eu cheguei à Igreja, na verdade, meu marido começou a ir à Igreja. Então, ele me convidou, né? No momento, eu até resisti, porque eu não queria. Então, ele começou a ir, pegou firme, né? Às vezes, eu até brigava com ele, porque eu falava para ele... Aos domingos, ele ia, então, ele ia evangelizar. Como eu não ia, eu até achava ruim com ele. Falei, tanto você faz na Igreja de domingo, que tanto você sai com os obreiros, com as obreiras, eu não gostava. Aí, isso, a mudança dele me fez ter vontade de ir também, né? Até que ele me convidou mais uma vez e eu fui. Chegando na Igreja, assim, foi muito rápido. Eu cheguei na Igreja e tudo que foi falado, aquilo já entrou dentro de mim, né? Eu não fiquei com reservas, assim, com receio. Eu, rapidamente, eu já absorvi o que estava sendo passado. Eu vi que tudo que eu lá atrás tinha ouvido não era realmente, não existia aquilo, né? Eu vi que não era aquilo que falavam. E muita coisa dentro de mim foi mudando, né? Eu tinha um vazio. Eu sabia que eu precisava de algo. Eu buscava algo, mas não sabia o que era. E chegando na Igreja, eu descobri, né? Que era Deus, eu precisava de Deus na minha vida. Me senti prejudicada, porque eu poderia estar lá antes, né? Tendo a presença de Deus, mudando várias coisas na minha vida. E por ouvir falar pela mídia, isso me afastou, né? E sendo que antes eu poderia estar lá mudando, né? Tendo uma mudança pra mim, levando isso pra outras pessoas também. Tudo que eu ouvi falar caiu por terra mesmo. Hoje eu tenho uma vida com Deus abençoada, né? Eu não tenho mais vazio. Deus preenche o meu ser, a minha vida. A gente passa por lutas. Eu passo por lutas, como todo mundo. Mas quando a gente tem Deus, a gente sabe o caminho. A gente sabe como lutar. E a gente sabe que vai vencer. E hoje eu desafio você, que tem um preconceito contra a Igreja. Não conhece, só conhece de ouvir falar e falar mal. De ouvir pela mídia. Mas nunca esteve presente. Então eu desafio a você a estar presente. Porque assim como Deus mudou a minha vida, vai mudar a sua também. Em todas as áreas. A Santa Ceia é a cerimônia mais importante do cristianismo. Pois é a participação física do Senhor Jesus para fortalecer a sua igreja. O cálice, que representa seu sangue, e o pão, a sua carne, são compartilhados com quem realmente quer viver uma vida com Deus. Na Santa Ceia, os enfermos são curados, os oprimidos são libertos, e todos os que creem recebem a vida que vem de Deus. Se é isso que você deseja, participe nesta quarta-feira da Santa Ceia do Senhor. Às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Eu queria que você soubesse o seguinte, minha amiga e meu amigo ouvinte e telespectador. Quando você vai na igreja, você muda de ambiente. O ambiente da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, especialmente na Santa Ceia, as pessoas entram num clima de paz, um clima ameno, um clima de sossego, um clima de alegria, de felicidade, mas, sobretudo, um clima de paz. Quer dizer, você sai do seu lar, do seu trabalho, da rua, do lugar onde você está, e se dirige para um lugar totalmente contrário àquele que você estava há pouco tempo. Quer dizer, quando você ouve a Palavra de Deus, o Espírito da Palavra, que é o Espírito Santo, faz despertar em você a sensação do pedacinho do céu. Que maravilha, né? Quando você sai da igreja, você entra no clima, no clima dos conflitos, das brigas, das discussões, de palavrões, enfim, os conflitos do pecado, os problemas do pecado. Então, você entra na guerra, você perde a paz, você perde o ânimo para viver. Quando você volta para a igreja, você, então, a sua bateria espiritual é recarregada. Aí você encontra forças para lá fora lutar e vencer os seus desafios. É isso que acontece. Quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, então, nós carregamos a igreja para onde quer que nós formos. Por quê? Porque o Espírito da vida, da paz, está dentro de nós. O Espírito do Senhor Jesus está dentro de nós. Por exemplo, aqui em casa, é um pedacinho do céu. É paz, graças a Deus, porque a minha esposa e eu, nós vivemos em comunhão com o Espírito de Deus. Aí tem paz. É isso que nós queremos para você. Nesta quarta-feira, qualquer igreja universal do reino de Deus, pode ser o templo de Salomão, mas também pode ser qualquer templo, ainda que seja pequenininho, menorzinho. Ali está o Espírito de Deus para descer e habitar dentro de você. Nesta quarta-feira, em todas as igrejas universal do reino de Deus. Vamos assistir mais um testemunho do que é, do que o Espírito Santo tem feito na vida das pessoas. Meu nome é Adriana, tenho 36 anos, sou comerciante. Eu cheguei na igreja ainda criança, com 9 anos, né? Porque eu via muito meus pais brigando, tinha muito desentendimento, desunião dentro de casa. Aí, junto com ela, eu tinha problema de saúde. A gente começou a vir para o corredor dos 70, que tinha na época, né? E fazendo essa corrente, eu fui curada. Eu me batizei nas águas, foi de 13 para 14 anos. Que eu comecei, entrei para o grupo jovem, aí eu reconheci realmente o que eu queria. Logo depois do batismo nas águas, eu tive o meu batismo com o Espírito Santo. Numa quarta-feira, o pastor, ele chamou no altar as pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo. Aí eu determinei, eu falei, meu Deus, tem que ser hoje. Porque eu já vinha, assim, com o propósito, né? Depois do batismo, fiz jejum, oração, buscava em casa. A oportunidade que eu tinha de buscar a presença de Deus, eu buscava. Então, nessa quarta, o pastor chamou no altar e falou, quem não é batizado, hoje vai ser. Então, eu subi no altar, a gente buscou a presença de Deus e ali eu tive o meu batismo com o Espírito Santo. Tive a certeza da minha salvação. Foi algo assim, que eu lembro, assim, hoje, como se eu estivesse contando de ontem. Que aconteceu ontem, né? Foi a paz que eu tanto buscava, que eu não tinha dentro da minha casa, que eu não tive com as amigas, a alegria. Eu tive naquele dia e tenho até hoje. Aí, a partir daí, eu tive, assim, a vontade de dar para os outros o mesmo que eu recebi. Eu queria entregar para as outras pessoas, para as minhas amigas, para os familiares, essa alegria, essa paz. Aí, após eu ser batizado com o Espírito Santo, eu comecei a minha caminhada na fé, né? E passei por várias lutas, várias provas, vencendo, né? Todas elas. Casei, tenho um filho. E com 33 anos, depois de fazer vários exames, foi descoberto o câncer. Eu estava com linfoma de rótico. Aí, esse tumor, eram vários tumores. Tinha tumores na clavícula e dois grandes na região do tórax. A médica disse que já estava ali, mais ou menos, há quatro anos, pelo tamanho do câncer que estava ali. Na hora que vem na nossa mente, eles passam um filme, né? Vem o medo, vem a dúvida. O medo mais, assim, é por causa do filho, né? Que a gente fica pensando no filho, na família, né? Mesmo no médico que fala, eu já tinha certeza que ia dar certo, independente do que ele falasse. Eu tinha certeza que ia dar certo. Não importa o que ele falasse. Dentro de mim, eu tinha certeza que Deus era comigo. Que nem eu falei assim, eu não perdi o chão, porque o meu chão, o meu alicerce era firme. Porque dentro de mim existe o Espírito Santo. Então, assim, eu não deixei aquelas palavras me abalar, me abater. Essa fase foi o momento, assim, que eu mais me aproximei de Deus. Quando parecia, assim, que eu estava sozinha, é que é assim que eu estava mais perto de Deus. E eu conto, assim, uma experiência que só de lembrar... A primeira vez que eu fui fazer a quimioterapia, eu fiquei muito ansiosa. Porque, assim, era algo, assim, que eu não sabia, assim, o que aconteceu. Era algo novo para mim, né? E quando foi por volta, mais ou menos, entre 3 horas da manhã e 3h10, mais ou menos, eu acordei com uma voz falando assim, ó, acalma o seu coração. E eu creio que foi o próprio Deus falando comigo. Porque, assim, se eu mostrei para ele, assim, eu confio no Senhor. Com aquela palavra do câncer, assim, eu não deixei me abalar? Por que eu ia me deixar me abalar com a quimioterapia? As enfermeiras sempre perguntavam para mim, o que acontece com você que você vem bonita, você não está triste, você é diferente. Porque a gente via as pessoas ali, assim, abatidas, né? Sofrendo. A gente via no rosto delas, assim, a face, assim, era o sofrimento. As pessoas emagreciam e comigo foi diferente. Então, assim, eu me arrumava para ir fazer a quimioterapia como se eu estivesse me arrumando para sair, para ir para algum lugar. Porque eu não via aquilo ali que eu estou indo para o sofrimento. Eu vou e toda vez que eu tomava a quimioterapia, eu pedia para Deus, falava, meu Deus, que não seja uma simples medicação, mas que seja a dose mais forte do Espírito Santo dentro de mim. Toda vez que eu tomava, eu falava isso. A enfermeira estava trocando as bolsas de medicação e eu falava que seja a dose mais forte do Espírito Santo dentro de mim. E isso foi me fazendo ficar cada vez mais forte. Quando eu passava por algum procedimento cirúrgico, uma pessoa ia me visitar, ao invés da pessoa me dar uma palavra, eu que dava para ela. Que a pessoa chegava diante de mim e começava a contar os problemas dela, mesmo eu me recuperando de uma cirurgia e eu passando a fé para a pessoa. Eu usei a água do tratamento para passar no meu cabelo e eu determinei que eu não ia ficar careca. E não fiquei, meu cabelo chegou a cair tudo, mas eu não fiquei careca, não fiquei feia. Fiz a radioterapia também. O médico falou que eu ia ficar com sequela, que eu ia ficar com o tórax queimado, que eu ia ficar rouca, que a minha voz não ia ficar a mesma. Fiz um exame que é de rotina, né? Para quem tem esse tratamento que chama o PET-CT, que é um escaneamento do corpo todo, eu levei para a médica e ela olhou e falou, ó, você está de alta, não tem mais nada. Ela falou, ó, do jeito que estava, ela falou, ó, quando a gente começou o tratamento, ela falou, o seu tórax estava todo tomado pelo câncer. Ela falou que está aparecendo uma TV de plasma, porque o câncer estava praticamente no tórax todo, né? Ela falou, agora não tem mais nada. E ela só acrescentou isso, que eu ia ter sequelas, mas dentro de mim eu tinha certeza que não. Eu falei, o Deus que eu busco é um Deus completo, Ele não vai fazer pela metade, não vou ter sequela, não vou ter nada. Independente, assim, das cirurgias que eu fiz, eu cheguei para a igreja com pontos. Assim, que eu tinha sede, eu tinha vontade, eu queria estar lá, mas eu ia, assim, com alegria, com prazer. Tem gente que, dentro da igreja, meus vizinhos, depois que eu fui curada, que ficou sabendo que eu tive, que eu passei por essa fase, né, do tratamento do câncer. Porque, assim, o Espírito Santo, assim, ele foi tão maravilhoso na minha vida, que mesmo eu passando por isso, assim, tanto por dentro como por fora, ele me fortaleceu. O que eu tenho dentro, acho que resplandeceu por fora, porque, assim, não demonstrou. Estou curada, tenho um casamento abençoado, sou próspera. Porque o Espírito Santo, ele foi e é a base da minha vida. Assim, sem ele, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, posso dizer que não seria nada. Não sei nem se eu estaria aqui pra contar, assim, tudo que eu conquistei, que eu consegui, foi, assim, pelo Espírito Santo. E hoje eu sou a prova viva do poder de Deus na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti e com eles vão as nossas vidas, os nossos problemas, de Deus, meu Pai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto